Música Fala meus cachorreiros, sejam muito bem vindos a mais um podcast Passeio Guiado e hoje diretamente gostei da brincadeira, de caminhar e falar com vocês e eu gostei da brincadeira e tenho mais uma outra opção eu vi que o áudio não ficou tão ruim assim no último episódio, ficou até que legal ficou um negócio bem interativo, rolou uma química legal, eu consegui passar feedbacks bem legais para vocês e eu resolvi gravar de novo enquanto eu estou passeando com a Scully e o negócio é o seguinte, eu descobri algumas coisas bem legais que fazem valer a pena eu gravar enquanto eu estou caminhando com a Scully primeiro, consegui passar um conteúdo que eu nunca pensei que eu passaria para vocês que era o conteúdo de, pô a Scully encostou em mim, recompensa, vocês podem fazer isso o quanto antes com a Scully de vocês, o show encostou em você, se recompensar e uma outra parada que eu achei bem legal e que vai valer muito a pena para vocês é antes, como que eu fazia né, eu vinha passear com a Scully e aí eu no meio do passeio com ela quando eu via algum assunto, alguma coisa do tipo, algo que fosse um conteúdo de muita qualidade de relevância para vocês, eu anotava no celular ele entrava lá numa sequência de anotações e quando eu parava para gravar o passeio guiado eu escolhia o melhor das anotações e falava sobre ela só que o grande problema disso, pô, super legal isso e estava sempre entrando coisas muito legais então, o que acontecia era que sempre eu passava na frente o que eu achava mais legal e não necessariamente o mais legal para mim seria o mais legal para vocês então essa foi uma sacada que eu tive no último passeio guiado que eu achei que valia muito a pena eu mudar essa forma e aí a gente vai ver agora com vocês se essa nova forma de passeio guiado vai melhorar vai ficar melhor para vocês e vai ter um conteúdo mais relevante, um conteúdo melhor a pegada do passeio guiado é fazer um conteúdo sempre melhor para vocês para que vocês consigam passear melhor com os cães de vocês vocês sabem que a minha missão é quanto melhor os cães de vocês forem mas a minha missão vai estar cumprida eu tenho uma missão de ensinar pessoas a ensinar os seus próprios cães e muito disso vai entrar no passeio guiado e no conteúdo de hoje o negócio é o seguinte, por algumas vezes durante esses quase 3 anos da escândida a gente passeia aqui no parque sei lá, vai durante nem sei quanto tempo que a gente começou a passear mas a gente passeia aqui, vai, 2 anos e meio no parque e antes disso eu fazia o trabalho de treinar e de adestrar e eu sempre frequentei muito aqui o parque da aclimação e algumas pessoas elas batem ponto, literalmente aqui no parque da aclimação elas tem os seus horários fixos e uma dessas pessoas ela está aqui no parque nesse momento se ela estiver me ouvindo se ela me seguir eu estou gravando esse podcast especial para essa pessoa pelo seguinte, essa pessoa, ela tem dois cães e ela sempre teve dois cães, eu sei que um dos cães dela provavelmente veio a óbito, não é uma pessoa que eu conheço eu conheço sempre de vista e ela sempre está, ela e o marido, ela e o namorado eu não sei exatamente quem é a pessoa que fica com ela mas elas tem dois cães, o qual? os dois cães são reativos um é um pastor alemão, me aparenta muito ser um pastor alemão ou alguma variação desse tipo e o outro é um pastor belga de grandonhé se você não sabe o que é um pastor belga de grandonhé procura aí no Google, digita aí agora pastor belga de grandonhé ele é uma variação do belga diferente do meu cão, o Mars, um pastor belga de Malinois então você vai pesquisar aí o que é um pastor belga de grandonhé e aí gente, o negócio é o seguinte essa pessoa, essa moça em específico eu sempre vejo ela passeando com os cães dela e geralmente quando ela vem com essa outra pessoa com, não sei se marido, pai, namorado, irmão, sei lá o que eles se dividem onde? uma, ela geralmente vai pela pista e o outro, com o outro cão vai pela parte da grama por quê? porque esse cão pelos dois cães serem reativos não sei exatamente se um com o outro mas um com todos, com todos os outros do parque eles são um tanto quanto e logicamente é muito mais fácil você passear pela grama porque tem menos pessoas e menos cães andando na grama e é isso, essa pessoa passeava muito com uma na pista e o outro na grama uma na pista e o outro na grama e aí, há algum tempo já não sei dizer exatamente quanto tempo mas sei lá, uns 3, 4 meses eu venho vendo recorrentemente várias vezes essa moça sozinha e se dedicando especificadamente a cada cachorro cada passeia tá? há algum tempo atrás eu acredito que eu já tenha gravado um podcast falando sobre isso que ela estava treinando o pastor belga de grandanhã dela a não ser um cão reativo a evitar a reatividade a buscar um foco maior nela e não aos outros cães ela estava fazendo um trabalho muito bem feito e eu estou fazendo esse podcast porque porque hoje eu vi ela com um outro cão um outro cão que aparenta muito ser um pastor alemão ou alguma variação disso tá? e ela estava treinando esse outro cão e eu eu tive que falar pra ela que ela estava de parabéns porque pode ser que ela não tenha me notado nunca na vida dela mas eu noto e eu não noto ela eu noto os cães se você está passeando no parque da climação e você me vê pode ter certeza que eu estou olhando seu cachorro muito antes de você ter me visto eu sou um maluco e aficionado por cães então eu olho a todos os momentos o que as pessoas estão fazendo com os cães delas seja ele um pastor um vira-lata um dálmata um pug sei lá qualquer coisa que for eu estou te vigiando se você estiver no parque da climação e me ver eu já vigiei você saiba disso tá? mas eu guardo as coisas pra mim mas o negócio é o seguinte e ela estava passeando com esse cachorro e eu preciso falar ela está de parabéns a última vez que eu vi ela que eu até devo ter postado alguma coisa falando sobre isso foi um dia que ela estava com o pastor belga de Grandoyen e ela clicou ela estava usando o clicker pra fazer o treinamento dela e ela clicou logo após o cachorro dela ter passado por mim e pela Scully sem ter tido nenhuma reação agressiva sem ter tido nenhum processo de reatividade e principalmente de proatividade o cachorro não investiu nada na Scully e ela deu uma clicada clack a hora que ela clicou bem na hora a Scully por identificar por reconhecer o barulho do clicker ela já olhou pra mim como se falasse cara eu conheço esse barulho está vindo de algum lugar você tem que me recompensar por esse barulho que está rolando e naquele momento eu não naquele momento eu fiquei meio sem saber o que fazer até porque me pegou desprevenido não estava esperando a pessoa usar o barulho do clicker e usar o clicker né e quando ela usou o clicker eu caramba que fantástico ela está treinando esse cachorro e o pastor belga de Grandoyen tipo estava cagando e andando para Scully bem evoluído e hoje uma evolução muito grande muito grande esse cachorro que porra geralmente era sempre que andava na parte da grama com o marido pai sei lá o que é dela sempre mais isolado ele estava na pista andando no meio da galera no meio dos outros cães com ela e ela passou por mim o cachorro olhou para ela ela teve um timing excelente ela não estava com clicker hoje e ela recompensou o cachorro pelo fato do cachorro ter olhado para ela e não ter investido nem tido nenhum comportamento reativo ou proativo para Scully então o que eu queria demonstrar não que eu não vou conseguir mas o que eu queria deixar aqui bem claro e passar um insight de hoje passar a sacada desse podcast podcast Passeio Guiado é que ela sozinha está treinando os cães os dois cães dela são dois cães grandes provavelmente um cão deve ter uns 40 quilos o pastor o belga o pastor alemão e o pastor belga deve estar beirando aí os seus 30 30 e alguma coisa são dois cães grandes ela está treinando sozinha sem tranco sem puxão sem judiar sem gritar sem falar e ela está tendo um excelente resultado eu não sei se ela me segue se ela me segue eu estou muito feliz por ela porque pode ser que ela tenha pego alguma dica comigo e cara cada dia que eu vejo ela com os cães dela ela tem evoluído mais e mais então o feedback que eu deixo para vocês e que eu vou finalizar esse passeio guiado de hoje é treinem os seus cães separadamente para que vocês possam ter grandes evoluções se vocês colocarem os dois cães juntos para resolver o mesmo problema vocês vão ter uma piora no negócio e óbvio uma frustração e quando você se frustra por algo que você está tentando fazer você tende a desistir agora quando você não se frustra quando você é quando você consegue aquele algo que você está tentando fazer você tem uma evolução você vai ter uma evolução porque isso é hormonal você vai ter hormônios bons produzidos por ter conseguido o êxito e aí você vai tentar fazer cada vez mais e mais e mais isso é muito louco isso é muito foda então começa aí individualmente treina um cachorro evolui muito bem com o cachorro depois você pega outro cachorro treina com o outro cachorro evolui muito com o outro cachorro e depois você junta os dois cães não tenha pressa não tenha pressa não tenha pressa não tenha pressa o seu cão pode viver durante aproximadamente 15, 20 anos depende aí cara pra que você tem pressa você tem não precisa de uma coisa de hoje pra amanhã tá você só precisa de uma coisa pra sempre e uma coisa pra sempre é ter o seu cão do jeito que você quer beleza então eu espero que vocês tenham gostado eu preciso do feedback de vocês então se você está ouvindo esse podcast agora você já sabe o que você tem que fazer dá aquele print na tela marca hashtag passeio guiado me marca no instagram arroba rafalejo.dogline e faz alguns stories pra eu compartilhar pra que mais pessoas ouçam esse podcast né e aí junto com isso cara me manda uma mensagem falando Rafa eu ouvi o podcast e eu prefiro esse podcast que você fez durante o passeio tá tudo bem com o áudio que às vezes tem um vento que às vezes tem uma moto que às vezes tem um cachorro latindo que às vezes tem um barulho de não sei o que tá tudo bem não tem problema nenhum o importante é que você dê um bom conteúdo ou então se você não tá gostando cara fala eu preciso saber eu só tô fazendo isso porque eu acho que é eu sinto que o conteúdo mais fresco na minha cabeça pode vir coisa muito melhor beleza então galera eu fico por aqui a gente se ouve no próximo podcast passeio guiado na próxima terça-feira às 10 horas da manhã e amanhã você já sabe que a gente tem um encontro marcado com mais um papo de impacto ao meio dia na quinta-feira a gente tem também notícia do cão às 15 horas ao vivo no YouTube na sexta-feira Dog Challenge no sábado eu quero saber de vocês qual foi o melhor conteúdo pra vocês na semana e no domingo eu abro pra vocês baterem um papo com os meus cães fazerem perguntas a eles na segunda-feira a gente tem o blog do Dog beleza bom semana lotada de conteúdo pra vocês e eu fico por aqui ah só lembrando tá rolando semana do comportamento canino e se você ainda não assistiu ainda não tá captando não tá pegando esse conteúdo vai lá no meu Instagram na minha bio tem um link nesse link você vai clicar vai colocar o seu e-mail vai colocar o seu nome e você vai receber todo esse conteúdo via e-mail tá bom eu vou te enviar todas as aulas hoje segunda-feira rolou a aula 1 terça-feira rolou uma aula especial que eu dei pros alunos na terça-feira na quarta-feira hoje não desculpa hoje né terça-feira rolou a aula 2 e amanhã caramba galera terça-feira vai rolar a aula 2 agora à noite vou te mandar um e-mail fica esperto aí e amanhã eu vou liberar a aula 2 então de novo segunda-feira rolou a primeira aula da semana do comportamento canino hoje terça-feira vocês receberam um conteúdo extra uma palestra que eu fiz e cara precisei soltar pra vocês e amanhã às 9 horas em ponto eu libero a segunda aula da semana do comportamento canino beleza eu fico por aqui e a gente se ouve no próximo podcast terça-feira que vem às 10 horas da manhã fui pa-pa-pa-na-pa-na-na-na-na-na na Tchau. Tchau.